Eu vou sair do meu trabalho porque o meu patrão não quer aumentar o meu serviço. Rune com ele, pior sem ele. Não sai do seu trabalho pensando que você vai arranjar uma coisa melhor. Só vai pisar em merda. Vai arranjar pior. Fica aguentando mais um pouquinho. Não peça nem demissão. Ele já gosta dessa parte aí. Vai enfrentando, vai lutando. Faça qualquer coisa para ele botar você para fora para você ganhar alguma coisa. Ah, Toquinha, não estou suportando mais. Suporta mais um pouquinho. Trabalho está difícil. Aí você sai daí e vai arranjar uma faxina para fazer. Na casa de uma vizinha sua, de uma amiga sua. Trabalho para fora, pedi esmola para dois, meu filho. É capaz ainda ela pedir emprestado a você para te pagar. E aí? Olha o problema. Não é melhor você segurar mais um pouquinho o seu emprego. Por mais que seu patrão seja chato, vai levando ele no bico. Ah, Toquinha, mas não estou aguentando mais não. Aguenta. Esquece ele como se eu não estivesse nem vendo ele lá no trabalho. Faça seu trabalho direitinho. Deixa ele lá à vontade. Está entendendo? Porque eu estou te dando alerta. Trabalho está difícil. Trabalho para fora, pedi esmola para dois. Você vai se arrepender. E quando você sai do trabalho, minha filha, as portas todas se fecham. Olha a fofoca. Olha o trabalho que você vai ter procurando outro. E outro está difícil, minha filha. E Fourthé. E aí? Obrigado.